Trabalhando em equipe, não I'm saying Fort Wayne na Califórnia especial, por canjo Passa mal quem não é acostumado por franga Com esse clima, sempre em cima situação Vacilão, inovação negrão Não venha querer pagar de pimp não Manca não Nice vibes, nice ideas Todos os dias, everyday acreditei Sou a Kim L.A. Bob Marley My friends, não pimp não Mas tenho dinheiro no bolso Ta osso Vontade Pop, pop, top Deus, proteja por favor Dinheiro, acumulado Do lado Felicidade divina, salve vina Confesso Pique-nique table É sério Califórnia 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 Minha Boa O F*** que f*** Difícil de acreditar, né sangue bom Nós estamos aí, ó Hollywood Boulevard, tá ligado? O nego tá envolvido, hein mano O nego tá jogado pra dentro de firme, hein Tô falando, o rede tá ligado, mano O bagulho é quente, mano Olha a ideia ali fora, ó